Vocês pediram pra eu testar... O que que é? Produtos femininos? Vocês conhecem isso? Mas que cor que é essa, velho? É uma geleia? Olha isso! Ah, que nojo, velho! Tipo, olha isso! Oi, pessoal! Como vocês estão? Eu sou o Peixe e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau! A gente foi lá no centro daqui de São Paulo, que a gente nem costuma andar por São Paulo. A gente saiu de casa só pra procurar esses produtos aí femininos. E a gente achou algumas coisas que... Onde que tá? Aqui, sou lá. Do meu lado. Boção e gênio. Coisa boa. Mano, tem muita coisa. Muita coisa. Ah, aqui, ó. Isso daqui dá pra ver? Eu vou fazer igual blogueira. Blogueira que faz assim, né? Pra ver se foca. Tá focando ali? Isso daqui se chama... Cílios. Postiço. Isso daqui. Coisa boa. Isso daqui deve ser tipo uma goma de mascara, talvez. Não sei o que que é isso. Conhecem? Deve conhecer. Deixa nos comentários aqui, eu vou tentar acertar os nomes. Se eu errar, vocês me corrijam. Se vocês souberem também. Se você estiver respirando, você tem que deixar o like nesse vídeo. Se você estiver descalço, você tem que deixar o like nesse vídeo. Se você estiver deitado... Preciso falar, né? Entenderam, entenderam, entenderam. Pegaram a ideia. Vamos lá, o que que é isso daqui? Tá, tem um cheiro bom. O gosto não é tão. Deve ser de passar na boca, né? Isso daqui provavelmente deve ser tipo um batom. O pestre. Deixa eu ver. Acho que não era pra fazer. Eu acho que é na boca. Tem gosto de sabonete agora. Bom, pro calor aí frio, que essa estação aí fica mudando. Não sei se na sua cidade é assim, mas aqui, meu Deus. Tá. Eu acho que deve ser algum hidratante labial. Tem um cheiro bom, mas o gosto não. Então, provavelmente é só pra passar na boca e não pra ingerir. Não ingiram. Existe isso? Ingiram? Não sei, gente. Não sei. O que é isso? Vocês conhecem isso? Mano, parece um carimbo. Se for carimbar alguma coisa, não é carimbo? Massagem. É pra passar no rosto. Massagem. Esfoliar. Esfoliar? Esfoliar? Não sei. Como que usa isso? Tem que colocar sabonete. Sabonete. Pega lá, sabonete. Tem? Mano, se não for isso, eu vou ficar muito bravo. Eu acho que deve ser isso daqui, né? Você coloca o sabonete... Oh, meu Deus. E aí, passa tudo aqui. Tá sentindo? O quê? Esfoliar? Não. É pra esfoliar? É pra tirar pele morta. Tá ensinando minha pele da morta? Eu não entendo. Então é isso. Eu vou ficar aqui até amanhã pra ver se eu não ficar igual a ela, eu vou processar. Quanto que a gente pagou nisso? Só pra ter uma noção. O fio tá fazendo cara de susto, eu tô com medo. Eu acho que ficou 80, tá bom. Tá, a gente gastou 80 reais nesses produtos, tá? Mais as LEDs, então valorizem. Ah, daqui é um cortador de unha. Cortador de unha, né? Eu tô errado isso daqui é outra coisa. Eu tô usando. É, vamos lá. Vamos lá, então. Isso daqui eu sei usar isso daqui. Tá, isso daqui é pra cortar a unha, né? Isso daqui você vira assim, incrivelmente. Isso daqui se torna um negócio que você coloca na unha. Você tirou a pele da unha ali? Vamos lá. Mano, não faço ideia do que seja isso daqui. Cada vez tá aparecendo umas coisas mais diferentes, né? Isso daqui eu não sei qual que é o nome, não faço ideia, velho. Tá escrito Max Love. Tá, isso daqui deve ser de passar no rosto. Será que é de passar na pele ou é batom? Pra mim tudo é batom, tudo dá pra... Não sei. Que isso tá rindo? Nem terminei, tem que esperar o processo final que é o que importa. Que isso tá rindo? Não era, né, pra passar no rosto. Que brancinha. Tá bom, vamos nessa, então. Esse daqui é o famoso... A máscara, né? Máscara de rejuvenescimento facial. Isso. Nem é. Eu vendei. Mano, cara idiota, juro. Tá bom, coloquei esse boneco aqui porque eu tenho que estar com o rosto, tipo, totalmente livre pra eu poder usar, né, esse negócio. Mas que cor que é essa, velho? Uma geleia? Olha isso. Ah, que nojo, velho. Tipo, olha isso. Mano, mas só que, tipo assim, tá grudado na minha mão agora. Isso daqui ia ficar duro? Será que isso daqui ia ficar duro? É pra passar. Então você pareceu uma diva. Ah, eu fiquei uns 30 minutos tentando tirar da mão porque, por mais que eu esfregasse, parecia que não tava saindo. Não sei se tá pegando na câmera, mas eu tô com esse negócio no rosto. Ele fica meio que com cor de... Não sei se tá transparente, tá transparente? Tá vermelho. É vermelho? Eu vou gravar uma diva, né? Tá falando. Isso daqui é unha postiça. Você não tem unha, né? Mas dá pra cortar. Agora eu vou ter. Ah, coisa boa. Mas que brega, né, os desenhinhos. Tem muita coisa aqui que eu nem vi o Fio comprando. Eu só falei, Fio, compra os negócios aí que eu vou testar. Aí ele comprou unha postiça, beleza. Mano, como que vocês conseguem usar esses negócios? Não sei se você que tá assistindo usa, mas eu acho que eu não tô colando. Essa é a cola. Nossa. Precisa de ajuda. Ele vai colar esse negócio no meu dedo. Mas sai, né, esse negócio, pelo amor de Deus. Eu acho que sim. Mano, eu tô vendo não sair. Pega o seu bolinho pra cima, eu tô aqui. Vai, foi, 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 foi. Aparentemente é aquelas colas dupla face, sabe? Aí agora eu pego aqui e pá! Mano, eu não acho bonito. Tá, ficou bonito. Deixa o like. Ó, a mão do like aqui. E agora, finalmente eu vou poder testar isso daqui, ó. Que é o cortador de unha. Vamos lá. Eu vou ver o quão resistente é. Vamos ver se presta esse produto. Se não cortar, aí eu recomendo pra vocês. Cortou. Mano, às vezes ficam me chamando ali embaixo com vergonha porque o povo sabe onde eu moro. Caramba, bolas. Tá bom, vamos lá, vou cortar mais. Você podia roer isso pra ver se você passa? Você tá criativo hoje. Tá bom, vamos lá. Eu vou roer a unha. Eu sou uma pessoa que eu me considero muito ansiosa. Por isso que eu não tenho unha e não deu pra testar aquela hora. Mas agora que eu tenho, eu vou ver se é resistente. Não é a mesma coisa. Não sei, por que as meninas reclamam que machuca quando quebra a unha? Quando eu arranquei aqui, ó. Será que é diferente? É, deve ser um... É uma fala mais resistente. Tô sentindo que tá começando a coisar, sabe? Tá, tipo, endurecendo meu rosto. Ah, é aquelas máscaras. Mano, você não vai ficar amadigo, velho. Fica muito triste. Ah, tá dando certo. Ah, não sei se você não me assinou de novo. Ai, nossa, arrancou na minha pele. Ai, como se eu fosse uma cabra. Tá, posso dar meu feedback? Não mudou nada. Mas eu também... Tá, talvez, acho que hidrata mesmo esse negócio aqui. Eu tô me sentindo uma diva agora. Ai, ai, esse bicho. Mudando o vídeo pra ASMR. Tá, vamos lá, galera. Vocês conseguem ouvir o barulhinho? Oh, yeah. Agora eu vou abrir esse negócio. Ó, que sutil. Ok. Eu tô, juro que eu tô tentando. Mas é difícil se concentrar. E... Vamos nessa! Agora, deixa comigo aqui, ó. Se você tá assistindo até aqui, já deixa o seu like, porque tem mais algumas coisas aí... Mano, vocês não estão entendendo o que eu vou testar aqui ainda. Isso daí, aparentemente, deve ser esmalte. Ou não? Isso aqui é o... Tá, é o lápis, né? É delineador. Delineador. Coisa boa. Eu vou fazer olhando pra cá, porque é aqui que tá o espelho. Tá vendo? Coisa boa. Pera aí. Eu não sei. Mano, eu vejo a luz. Luísa fazendo isso todo dia. Se eu não souber fazer, pelo menos um pouco, eu vou ficar... Vocês não ficam com medo desses negócios entram no olho, não? Pera. É que eu tô... Eu tô de longe, tá? Senão eu juro que ia ficar certinho. Aham, sei. Acabei de inventar uma tendência. Deixa nos comentários se vocês acham que eu tenho que dar essas maquiagens aqui que eu comprei pra Luísa. Vou pegar a reação dela no final, pode ser? Ok. Eu acho que é só girar pra cá. E aí eu venho aqui e... Faz um barulho engraçado. Agora eu quero que vocês escutem esse barulhinho engraçadinho. Boa noite. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu já fiz errado. Mano, eu tô com esse barulho, eu tinha esquecido. Deixa uma nota aí nos comentários, né, família? Não sei se eu sei fazer essas coisas. Mas provavelmente, se for menos que sete, eu vou chorar. Tá, daqui é o que que é isso aí? Sombra. Porque tá escrito. Isso aqui passa aonde? No olhinho. Ou será que é na bochechinha? O que é isso? Não, mano, eu achei assim mesmo. É isso? Ó, 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 ó. Ficou da hora, ficou da hora. Ficou da hora? Ah, então tá bom. Pronto. Vou pra parte que todo mundo tava esperando, né? Com certeza. Ok. E vamos lá, essa parte aqui é boa. E vamos de... Desculpa. Nossa. Deixa eu ver. Desculpa, família. Eu acho que... Estão me sentindo uma diva agora. Tem o meu horário. Vem pra cá. Eu quero pegar sua reação, vem cá. Eu quero que saiba diretamente pra mim, no fundo dos meus olhos, ok? Tô testando produtos femininos. Aí eu fiz até um delineado diferente aqui. E eu sei que você entende. Você consegue mais do que isso, eu acho. Não, eu tava muito longe. Eu não tava precisando muita atenção. De qualquer jeito. Eu achava que você ia estar com o olho sangrando, alguma coisa assim. Eu sempre espero o pior das pessoas, porque assim eu não me decepciono, entendeu? Entendi. Mas o que você achou? Você tá uma nota? Deixa eu ver de perto. Tem até sombra. É, tem os seres aqui também. Deixa eu ver. Mano, tá... Você usaria? Você usaria? Mas você usaria três? Ah, mas eu acho que ele... Acho que você fez de propósito pra ficar em casa. Não fiz. Eu achei... Eu acho que você consegue fazer melhor. O quê? Você não gostou disso daqui? Quando o peixinho me maquiou, gente, ele fez um delineado melhor. É, porque eu tava muito concentrado, né? Eu tava olhando aqui, ó. Um só. Mas eu também trouxe daqui pra você, ó. Eu não ia usar. Então tem umas maquiagenzinhas, algumas coisas que talvez você possa gostar. Não é de marca, né? Igual você usa. Eu não sei onde a gente comprou. A gente foi no centro da cidade. A minha insílio usou. Isso aí. Aí tem outro aqui, ó. Aí você usa esse daqui. Unha postiça. Olha, eu tô precisando. Olha a minha unha como tá. Temos aqui. O que que é isso? Eu quero muito saber o nome disso. Você não sabe? Não. É base. Eu passei no rosto, ficou todo manchado. Que base? Isso é base? É o que que é isso? É um batom marrom. É você. Eu acho que é um batom marrom. Eu não sei também. Só tinha marrom. Só tinha marrom o fio explicando. Ai, esse rímel. Eu amo esse rímel. Por quê? Porque eu adoro esse rímel. Que bom, então. Ela tá rindo até. O quê? O quê? Você ganhou? Não, tá. Deixa assim, deixa assim. Deixa assim, então. Teste em você. Faz um só. Deixa eu fazer em você. Deixa. Ah, eu lambia agora. Se você ficar mexendo. Tá, eu tô parado. Eu só que eu gosto muito de rir na minha boca. Amém? Eu vou ver lá. Ah, tu não consegue ver. É verdade. Eu fiquei te correndo. Você abriu o olho e... Olha, eu tô com um gosto horrível na boca. Porque eu... Nossa, parece que eu comi merda. Nossa, pera aí. Ok, mas você gostou das... Gostei. Era uma super surpresa. Adorou a surpresa. Coisa boa. Mas era isso só. Eu tinha prometido que ia entregar pra você. Mas é isso. Vou finalizar o vídeo, então. Manda um beijo aqui, Lua. Beijo, gente. Eu vou usar todos os produtos que ele comprou pra mim. Até a próxima. E tchau. E tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti